Se embora então, se embora Mano Tem que pegar aquela porca lá Aquela lá Beleza Tem coisa nova? Pontos? Não tem Que que é isso aqui, mano, que eu não peguei até agora, nível lenda Ah, é porque eu tenho que desbloquear isso aqui tudo, será? Antes E aquela casinha ali, hein, mano Ei, Al Capone, pronto pra isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade Isso ajuda todo mundo, não só o Rice Talvez, mas um imperador precisa controlar o seu império É, porra Me dá dinheiro Já já ele morre Fica longe, merda, doentinha Toma isso, seu merda Caralho, ele é bom, velho Caralho, ele é bravo, ele é bravo mesmo Ele é bravo, mano Estourou a cabeça do filho da puta Ai Estourou a cabeça do mano com chute, velho É a perna mais dura do mundo Por que eu sou bom nesses caralho, né? Puta que pariu Sobo Carine, cheguei na primeira antena Se a energia não está ligada, você terá que ligar Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena Ah, não, mano, de novo não Vou ter que abrir Calma, eu vou morrer, né? Que isso? Não Vai chamar bicho Caralho, mano, você demora pra subir meia hora, um bagulho Nossa senhora Eu não tenho uma bombinha, não? Acabou a minha bombinha? Acabou o negócio. Puts, é caralho, velho. Esse cara não morre! Oh filha da puta, me deixa em paz. Nossa... Não, não corre! Não, não corre! Finalmente, caralho! Porra! Ai, deu um Axe-ray ali do Mortal Kombat. Nossa Senhora, o que você acha, hein? Vem então, vem então, vem então. Nossa Senhora. Mano, se eu não tinha... Se eu não tinha loot, agora eu tenho. Meu Deus do céu, o tanto de coisa que tem, velho. Tanto de loot. Mano, é agora. Como eu jogo isso aqui fora? Não, não vou jogar fora, não. Vou criar... Isso. É o meu momento. Nossa, essa porra é pesada pra cacete, né? Nossa... 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 Mano, como eu vejo aquilo ali? Tá, foda-se. Que porra é essa? O que é isso? Rain, está gritando por quê? Eu tô gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. É um bom motivo. Não é possível o Brasil. Fácil. Agora sim, né? Sem mais interrupções. Porra! Caralho! Curra! Ô, cacete. Mano, eu achei. Dinheiro. Legal, mano. É difícil ainda de abrir esse caralho aqui. Ah, mais dinheiro? Caralho! Me dá item! Oita porra! O tanto de conquista que eu ganhei. Não aparece ali que tá com outro... Tá com outro negócio no BS que não captura. O que é? É isso aqui, né? Aproveita e pega tudo. Nossa senhora, mano. Que medo, ele não pega ali. Ai, ai. Morreu. Ah, droga, Karim. Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Merda. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Não é muito distante. Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Tá. Nem vi. Mas é para lá. É para o norte. Não é norte, né? Que o norte é para lá. O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é, o que vai acontecer se você desapontar RISE? A resposta provavelmente é, uma morte horrível. Vish. 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 Ele não canse rápido, velho. Nossa, é muito chato. Ele não sabe subir aqui, nem fudendo. Karin, estou na segunda antena, e a cerca é eletrificada. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei, e talvez o filho dele, Kristoff. Eu os acho cansativos. Não deixe eles te atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor. Beleza. O que você quer? Tudo bem? Valeu, mano. Eu não posso mais fazer isso. Quer ficar quieto? Eu não me importo, que me escutem. Kristoff, qual é o seu problema? Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são, sim. Então, trabalhamos pra eles. Assim ficamos seguros. É verdade. Você fala demais, Kristoff. Começa a pensar primeiro, você vai acabar matando nós dois. É, Kristoff, mano. Cuidado. Esse jogo aqui não tem tanto diálogo, né? Nossa, era mais atomic rush. Meu Deus, velho. Era diálogo a cada... Um segundo. Eu andava, já tinha diálogo. Porra. Porque não é ruim. Espero que essa escalada tenha valido a pena. Nossa, meu Deus. Esse que ia cair. E esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí. Nossa, só um. Aí é triste. Foi você, não foi? Raheem? As antenas. O Brack me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, caralho. Isso ajuda todo mundo. Especialmente o Dr. Zero e o Dr. Kenden. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez. Bom, desde sempre. Te vejo na torre. Beleza. Olha, tem um carro por isso aqui. Dá pra abrir, será? Dá. Caralho. Mas eu não tenho mais bombinha. Ou tem eu no seu zá. Como é que eu uso essa lanterna aqui, mano? Ah, tá. Ei, Cranny. Se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Ah, quem? É o Kyle Cranny. Quem quer saber? Meu nome é Troy. Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no setor zero. Nós nos chamamos Brasas. O setor zero está completamente fechado. Sr. Cranny, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Ah, tá. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Cranny, por favor, não hesite em pedir. Beleza. Sim, bora então, né? Trabalho feito. Agora é a hora de voltar para o Rise e conseguir a antesina. Já voltei, né, irmão? Jogo rápido, tem que ser rápido. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa para provar. Olha, eu preciso dessa antesina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antesina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade, a criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com Karim antes que eu decida que você não vale a pena. Ele sabe demais, mano. Mata ele, Crane. Ele sabe demais. Que susto, porra. Nossa, é muito alto, mano. Cacete. Eu vou pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Sim. E aí, mano? Dá pra vender coisa? Nossa, tem pouca coisa pra vender. Eu sou pobre pra caralho. Gase. Gase é bom. Uma gase só. Sério, mano? 80 real pra uma gase só. Você pode se juntar com a gente? Puts. Você não vai durar nada. Puts. Pode-se. Não me surpreende o Ryze voltar atrás. Mas a GRE não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Tá arropando pra mim por quê, hein, caralho? Simbora. Vai lá o cacete. Caralho, mano. Que demora. G.R.E. Caralho, mano. Crane falando. Seu relatório. Outra tarefa pro Ryze. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo. Beleza. Garagem do Jaffa. Nossa, estou com fome, hein. Oi, amigo. Câmbio de Proteção, time número 4. Dois dias antes de fechar a cidade, o nosso trabalho era ir de porta em porta para descobrir quem ainda estava bem. Então batemos nas portas. Às vezes você ouvia vozes que pareciam de uma pessoa. Então você entrava. Mas aí tinha um infectado lá dentro, irado, maluco. Mas ainda como uma voz para te enganar. Às vezes não estavam sozinhos. As roupas eram bem resistentes. São de PVC com reforço de duas camadas de nanotecido polimérico de alta densidade. A gente achou que estava seguro. Mas os mordedores conseguiram morder e rasgar a roupa. Às vezes eu vejo os caras da minha equipe tropeçando por aí. Fico mal ao ver eles assim. E sabe o que é irônico? Eles são todos mordedores agora, mas não conseguem morder. Não tem um cérebro para pensar em tirar as máscaras. Vou te contar. Tudo isso é estranho pra caramba. Beleza, velho. Que história triste. De verdade, irmão. Karim, estou na garagem. Até quem vem. Termine o trabalho e seja rápido. É tempo. Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hein? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, céus. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui, aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Ei, eu estou com uma oferta especial agora mesmo. Ué. Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Outro mensageiro. Na entrada do túnel. O que é isso, mano? Graim, como vai, parceiro? Eu estou fazendo alguns trabalhos para o Ryze. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro. O tempo está curto. A gente está quase sem a tizina. E por mais que eu odeie admitir, eu estou ficando preocupado. Estou fazendo o melhor que posso aqui, Bracken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também estou infectado. Lembra, acredite. Estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar para a torre logo. Se eu não tivesse queimado a porra da zantizina, a gente já teria... Né? Otário. Puta, que pariu. Opa, não tem ninguém aqui, hein? É o momento. Meu Deus, vai se quebrar. Nossa, que legal, velho. Uma faca erótica. Essa chave de grifo aí dá mais dano, hein? Vou te contar. Parecia o lado do Kratos. Caralho. Caralho. Karin, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante e inchado simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atire deles que eles destroem tudo num raio de três metros. Tá de brincadeira, né? Mano. Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Carson. Por isso.